Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal de lista da Sunshine. Neste vídeo vou compartilhar com vocês uma receita super pedida e muito útil, que é a receita do pão de ló, uma massa de bolo muito fofinha, que vocês podem usar para bolos de aniversário, casamento, diversas atividades. Então, para a receita de hoje, vamos precisar de um liquidificador, sim, porque normalmente a massa de ló, a massa do pão de ló é feita com batedeira. Mas para quem não tem batedeira, eu vou ensinar para vocês de uma maneira muito fácil que vocês podem fazer no liquidificador. Então, bora para o nosso vídeo. Como vocês veem aqui, eu tenho no meu recipiente já 4 ovos. Deixa eu ver se vocês veem, mas pronto, são 4 ovos. Eu vou bater primeiro o ovo e o açúcar. Deixar bem batido, bem misturado mesmo, para que tenhamos um bom resultado. Uma chávina de açúcar. E vamos deixar isso a bater durante aproximadamente uns 3, 4 minutos. Temos que estar mesmo bem batidinho, porque isso vai ser importante para deixar a nossa massa bem fofinha. Prontos. Agora, o nosso ovo e o açúcar já estão completamente misturados. Vamos agora adicionar meia chávina de leite morno. É só vocês aquecerem o leite. E meia chávina de óleo. E depois disso, vamos deixar também bater tudo muito bem. Adicionar o óleo. Adicionar o leite. É melhor não deixar o leite muito quente, porque pode estragar a massa. Deixem mesmo o leite só morno. Se estiver muito quente, misturem com o leite frio. E vamos deixar bater mais por 2 minutinhos. E depois vamos acrescentando a farinha aos poucos. Eu vou usar, para esta massa, vou usar a essência de baunilha. Mas é a gosto, tá? Se vocês não quiserem colocar a essência de baunilha. Ou um outro sabor que vocês queiram. Podem colocar um outro sabor, mas eu quero usar a essência de baunilha. E é isso, pessoal. E chegou o momento agora de adicionarmos a nossa farinha de trigo. Eu vou usar duas chávinas de farinha de trigo. A mesma chávina que eu usei para medir o açúcar, o leite e o resto. Eu vou deixar o liquidificador ligado e vou adicionando a farinha de trigo aos poucos. Nossa massa bem misturadinha, vamos agora adicionar uma colher de sopa. Mas é uma colher mesmo bem cheia de fermento para bolos. E vamos mexer devagar. Neste momento, já não precisamos deixar o liquidificador ligado. Vão mexendo devagarzinho com a espátula. Até misturar completamente o fermento. Depois é só levar na forma, colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. E está feito. Eu vou deixar a princípio, vou colocar uns 40 minutos, mais ou menos. Vamos ver se vamos aí cozer até lá. É só depois fazer o teste do palito ou então deixar até do lado completamente por cima. Com a minha forma juntada, vocês podem usar o papel vegetal, que é este papel, pode usar este papel, papel manteiga também, conhecido assim, para untarem a bocha forma, se preferirem. Ok? Agora vou deitar a minha mistura, que deu mesmo muita massa. E não precisei adicionar mais nada. Eu vou deixar os ingredientes todos na descrição do vídeo. Depois é só vocês consultarem. A descrição do vídeo. E é isso pessoal. Vou levar agora a minha bola ao forno. E vamos esperar até cozer. E depois então vamos terminar o processo. Para ver o nosso resultado final, na hora de cortar o bolo, né? Vamos fazer o teste do palitinho, para ver como é que está o nosso bolaço. O palito está limpo. Vamos lá ver no meio. Nosso bolo está pronto pessoal. Vamos tirar o bolo do forno. Nosso bolo é super fofinho. Vamos deixar esfriar. E depois desenformá-lo. Está muito fofo. Sério, eu estou super ansiosa para desenformar este bolo. Para ver como é que ele está lá dentro. Bem fofinho. Ai, deu certo pessoal. É a primeira vez que eu fiz essa massa assim. Nessa quantidade. É a primeira vez. E saiu super bem. Vamos desenformá-lo depois. Vamos deixar esfriar e cortá-lo. E aqui está o resultado final do nosso bolo. Pessoal, esse bolo está muito fofo, muito fofo, muito fofo. Façam a receita e compartilhem. Até o próximo vídeo. Pessoal, esse bolo está muito fofo, muito fofo, muito fofo, muito fofo, muito fofo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.